Um grande abraço pra você, é dia de compromisso pela Liga e mais uma vez você terá a companhia de Thiago Leifert e Caio Ribeiro. E é isso aí, tá valendo! Começa o primeiro tempo! Abriu o jogo na lateral. Tem espaço pro cruzamento. Chega na dividida. Saiu a bola, é lateral. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta pra cobrar. Quem for mais forte vai levar. Olha a chance! Uma verdadeira barreira humana por ali. Vai muito bem e fica com a bola. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Desarme na bola perto da linha lateral. Ah não! Não era hora de enrar o passe. A jogada era boa. Pareceu bem pra fazer o corte ali no meio. E não acha que bater de primeira fosse a melhor opção, Thiagão. Ele podia ter dominado a bola. Boa tabelinha! Boa tabelinha! Saiu! Vai ser arremesso lateral. Chute de muito longe. O goleiro teve todo o tempo do mundo. Recebeu e já passou de volta. Ótima posição pra cruzar. Aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? E aí ele deu no colo da defesa, né? Olha o gol. A zaga quebrou o galho do goleiro agora, hein? É só cruzar. Chega na dividida. Saiu a bola para escanteio. Falta faz parte do jogo e também merece replay, Caio. Ainda mais quando rendeu amarelo. E aí? É legal ver o lance de novo sim, viu, Tiagão? E eu concordo totalmente com a decisão do Gizão. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Foi um primeiro tempo equilibratíssimo. Já era esperado, né, Caio? Era sim, Tiagão. São dois times bem parecidos. O segundo tempo deve ser igual. Tá, valendo. Começa a etapa final. Desarme feito. Desarme feito. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão para bater um papinho? Como é que é? Simplesmente impossível não marcar falta em um carrinho assim. Horroroso. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. A marcação não chega e ele vai avançando. Que chance de gol! Afastou e a defesa... Foi de voleio! É só tiro de meta. Saiu, saiu, lateral marcado. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. linda arrancada, goleia bonito, é caixa, é caixa, é caixa, gol! um gol que estava totalmente anunciado, a pressão era enorme a diferença nas chances criadas chega a surpreender a expectativa de todo mundo era de um jogo muito mais equilibrado vê gol, nunca é demais, está aí por outro ângulo placar aberto neste segundo tempo bola aberta na lateral vai conduzindo a bola para o ataque que presentão para a defesa, cruzamento sem perigo olha a boa jogada saindo bateu, na trave, não tinha espaço chute bloqueado disputa intensa pela bola a bola sai em arrevesto lateral tem cara 9 em campo mas vamos ver a bola tirando tem cara a bola 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 Ele vai sair de bem com o treinador. A gente vai rever o gol que ele marcou. Imagino que o goleiro se surpreendeu com essa finalização de voleio. A bola entrou no meio do gol. São mais nove minutos de tempo regulamentar. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria que foi impedido. A defesa parece desarrumada. A falta existiu e está marcada. E que falta perigosa para piorar. Vem um cartão vermelho por aí. Olha só. O jogo fica complicado. Principalmente se sair o gol de falta. No replay deu para ver que a disputa de corpo foi intensa. Foi intensa que o Jusão marcou a falta. Claramente ele exagerou no vigor físico ali, Thiago. Na minha opinião o árbitro acertou marcando a falta. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Thiagão. Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo. O time vai para cima, não desistiu do empate ainda não. Valeu o esforço para fazer o corte. Grande defesa, sem rebote. Acaba o jogo por aqui.